Ah, eu poderia colocar umas bundas, fazer uma frase obscena Bater milhões por causa do beat, prefiro morrer na merda e contribuir com a cena Draque do ouro nós desfruta, o que cê vê nos filmes, na vida nós executa Joga a mão pro alto! Go, 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 go Quero pra votar! 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 Você tá ligado camarada, esse é o começo e meu mano fazendo rima improvisada Pode ter certeza que a voz é inovadora, meu mano vou atirando rima como se fosse uma metralhadora Você tá ligado que esse não para, presta atenção meu mano que a rima é rara Pode ter certeza que você já errou, é tipo uma metralhadora, meu mano é trrrrrra na sua cara Você tá ligado, presta atenção meu mano, pode ter certeza que esse não vem com calma Eu uso o caco do trap e corto sua alma, eu nunca paro Você tá ligado meu mano, presta atenção que eu queimo sua moral igual tabaco Segui mano tá fraco, te mato meu mano isso, porque você é muito fraco no que cê faz Você tá ligado que não é capaz, presta atenção que depois da batalha cê não fica em paz Pode ter certeza meu mano, vou te matando agora eu improvisando, eu tô logo te avisando Não eu não se pau você tem botox Pega essa, te matei com a minha claque Fairееe Frato 1 Fica tranquilo maluco o Tá ligado que eu vou rimando agora, tipo, chaves em acapulco Eu vou tomar um suco e vou ficar bem tranquilo Tá ligado, né, o cante ignorante, tá ligado, não manja do vestido Eeey, metralhador é o que? Tá ligado, dança balsa Se pega na porra da arma, você caga na calça Bunda lelê, bunda mole, não troca ideia Tá ligado, só acelera, com certeza se desespera Pô, tá rimando assim, todo acelerado E depois ainda vocês falam que eu que tô andando cheirado Vai tomar do seu cu, cê é um maldito Vai tomar do seu cu, em você não acredito Pode me rimar no rap acelerado o quanto quiser Mas na ideia, na postura de rua, eu tô ligado que você é Zé Vamos para a votação Parando para cima, mas trocante Muita Confirmando Carte Moita Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, moita Atenta E com esse filho Joga a mão para o alto, vai me ar, se o barulho vai me pesar Uou, 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 uou Vai tomar no cu como eu volto nessa revolta Você é tipo aqueles famos e que precisa de uma escolta Olha a minha glock, pode pá, do que adianta? Tem uma arma, se não sabe atirar É maluco Presta atenção, é a cobrança Ele é o rei, tá no topo a liderança Cala a boca, hoje o moita te dizenda Pode até subir no topo Mas hoje eu causo a sua queda E ó, mano Você tem glock, né não, moleque Acelera o trap Eu te mato, calma Que bebe Você é um bosta na proposta Continua aí rimando essas pirulinhas de bosta Mata ele Chega, 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 chega Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Presta atenção que hoje você fará na bala Porque mano, sério, você não honra na fala Você não anda gerado, anda com as pernas, então se cala Mas fica tranquilo porque hoje eu vou arrancá-la Moro Presta atenção meu mano, faço mágica tipo avacadabra Que metralhadora de Jesus é essa que não atira a palavra? Olha só que eu tô improvisado Presta atenção meu mano que tudo que eu falo tem significado Ei, você curte pop? Presta atenção meu mano porque você já se alzeita Esse nariz cheirado, hoje eu vou benzer com água benta Você sabe, vamos ver se você sai daqui Porque infelizmente meu mano não sabe fazer frio Aí, truta, presta atenção, você dá falha Tanto que eu sei atirar que hoje eu te tiro da batalha Jurados, três, dois, um É terceiro lado, só partiu Joga a mão pra cima quem quer ver a desgraça que aconteceu aqui agora Todo mundo que quer ver a desgraceira nas ruas aqui Joga a mão pra cima E X-Guardia Yeah, 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 naquele pique Tá fácil não Vai arrancar minhas pernas, eu vou desenvolvendo Aproveita e usa elas que você sai daqui correndo Você é um diabo, se não sai com elas correndo Eu sou com elas do teu rabo É por isso aí que você se fudeu Porque parado na batalha meu corre rende mais que o seu Morro, aí você não me incomoda Vai parar na cadeira e nem vai honrar nessa roda Roda do quê? Cala a boca, eu vou avante Seu freestyle é pequeno, minha rima é roda gigante Aí, errei a rima, mas tá tranquilo Na próxima eu vou botar nesse cara Presta atenção, até porque meu mano se acalme Não é gigante porque cena é do atentado na palme Então presta atenção, não vou me esquecer Porque hoje eu tô atentado aqui pra matar você Vai tomar no seu cu e eu sigo na batida Só vai atentado na palme, eu sou atentado contra a sua vida Presta atenção, cala sua boca, postura de vacilão Atentado é na Rússia, eu vou te falar já O meu rap bomba até nuclear Presta atenção que eu tô na minha Aqui é a parte 2 do MC Biribinha Atentado é na Rússia, você é atentado pra mim E nem pros ursinho de pelúcia Você se frustra, pode até correr Mas vou na sua captura O sangue é frio igual a Rússia Cheio de azul da Prússia Hoje eu faço moita de urso de pelúcia Vê se você atende Até porque comigo não cola Cante te degola Tipo o Patrick Orla Pau, Andres, a batalha Vamos lá Olha, silêncio da galera Escolha um som aí, família Com muito barulho Pra quem gostou das rimas do Moita Trênta Cante Jurados 3, 2, 1 Cante, próxima fase Palmas pro Moita Trênta Tchau 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 Tchau